Soja, morango, mulheres e agroindústria. Sabe qual a ligação de tudo isso? Essas palavras representam a Hortaria Primavera, um empreendimento do meio rural de Passo Fundo tocado por mulheres que contam com a assistência técnica da Emateras Car. Acompanhe! No meio rural de Passo Fundo, três mulheres estão empreendendo e inovando. Elas estão aliando a produção de morango e edamame. Você já ouviu falar em edamame? Eu te convido a conhecer um pouco dessa história. A Hortaria Primavera surgiu em 2019 com a ideia do edamame, fazer o processamento mínimo do edamame, que é a soja verde hortaliça. Hoje no Brasil nós não temos muitas opções, o mercado ainda é muito vago, principalmente aqui no sul. É um material super proteico, então nós estamos buscando testar as variedades que a gente tem disponíveis. A gente tem uma parceria, inclusive, com a Embrapa. Nossa ideia, nosso espaço aqui é muito próximo da cidade, facilita a logística. Então nós pensamos que, além da soja convencional, que a gente já planta há décadas e vem já há muitas gerações na minha família, a busca nesse momento foi por um negócio dentro da nossa atividade, que não fugisse do agro. Começamos a desenvolver nosso trabalho com o edamame a partir do pós-doutorado que eu fiz na Embrapa com a doutora Mercedes Panisi. A doutora Mercedes Panisi é uma grande desenvolvedora do processo de melhoramento da soja para a alimentação humana, o edamame. E entre sojas hortaliças, nós temos a soja chamada de edamame, ou soja verde, que é muito consumido, amulênios, no Japão e que está se tornando popular nos países ocidentais. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente encontra edamame em toda a rede de supermercados, onde eles vendem pacotes de 300 gramas de vagens verdes congeladas, por cerca de 3 dólares o pacote. Então é um produto de alto valor agregado, nutritivo, com alto teor de proteína, de minerais e outros compostos bioativos que fazem bem para a saúde. E as pessoas consomem como consomem qualquer ervilha congelada. Inclusive, para as crianças, gostam, é divertido, porque você tem que tirar o grão da vagem para consumir. E aquele grãozinho verde é um apelo, é saboroso. É um produto aí que vai se tornar popular no Brasil, com certeza. Nós, na Embrapa, temos um programa de melhoramento genético. Nós lançamos, inclusive, uma variedade, BRS 267, em 2006, que tem sabor e tem textura diferente. Não pode ser qualquer soja com mod, colhida em um estádio verde para ser consumida como idamana. Ela precisa ter sementes grandes, sabor melhor, textura diferente. Ela tem um outro tipo de produção, uma produção com hortaliça, para pequenos empreendimentos, tanto de pequenos produtores como agrodúrcia familiar. E aqui na hortaria, nós escalonamos o plantio do edamame. Então, nós temos várias safras, porque todo o processo de colheita e processamento é manual. Em 2019, nós iniciamos, então, com a produção e a divulgação do edamame em Passo Fundo e região. Não cultivamos uma área grande, nós tínhamos um quarto de hectare com o edamame. Então, nós colhemos ele em etapas, por isso nós temos várias épocas de cultivo. O nosso início foi enriquecedor. Nós conseguimos produzir 300 quilos de edamame processado. Tivemos, então, muito êxito, porque nós tivemos que criar um mercado aqui em Passo Fundo. E essa safra foi para fazer isso. As pessoas que começaram a adquirir o produto e começaram a fazer pratos, pessoas vegetarianas, veganas, incentivam as outras a experimentarem também. E acreditamos que na próxima safra, a demanda vai ser muito maior. O edamame é a soja colhida verde. Essa soja, ela sofreu um melhoramento genético para o sabor e pode ser consumida para a substituição de proteína, né? Porque ela é muito rica em proteína, podendo chegar até 43% de proteína. Aqui nós temos o edamame. Ele é... esse foi colhido, processado. Aqui ele recebe o processamento mínimo. O edamame pode ser servido em grãos ou em vagens. No caso das vagens, ela serve como aperitivo. Por isso, o melhoramento genético tem que achar cultivares que tenham maior número de grãos nas vagens, vagens com menos pilosidade, para o sabor ficar melhor. E essa, então, foi debulhada as vagens. E nós vamos utilizar o grão. O grão é utilizado para muitos fins. Saladas, no omelete, junto com o arroz, no frango xadrez. Ele pode ser utilizado como um outro grão normal em todos os alimentos. Então, no início, nós começamos com a produção de outros produtos, até que chegassem as mudas do morango. Nós produzíamos tomate, nós produzíamos pimentão. E estávamos em busca de mercado para isso. Mas, quando chegou os morangos, acabou demandando muito tempo. Nós começamos a criar vendas em cima dos morangos e começou a dar certo. Então, hoje em dia, a nossa produção de morangos está crescendo. Nós estamos em busca de abrir mercado. É uma atividade bem trabalhosa, mas é muito satisfatória também. Nós estamos com algumas entregas de comércio, umas fruteiras parceiras que estão pegando nossos morangos. E nós temos, acho que foi o nosso grande lance, que são as assinaturas. São os baldinhos retornáveis, que fechou muito com a nossa ideia de agro sustentável. O pessoal assina, recebe toda semana em balde retornável. E na semana seguinte, devolve o baldinho vazio. É outro público que também está crescendo. O pessoal que gostaria de comer morangos de verdade. Então, a gente preza muito pela qualidade do produto. Essa é uma nova agroindústria que veio a se somar. Hoje, no município, nós temos 12 agroindústrias que fazem parte do Programa Estadual de Agricultura Familiar. Mesmo que esse investimento não seja parte desse processo a nível do Estado, mas ele vem também colaborar com uma política que visa o desenvolvimento da propriedade, que visa também a participação do público feminino dentro do processo econômico, dentro do processo de gestão. E para nós, enquanto é materno, é mais uma atividade que a gente procura levar esses novos empreendimentos em benefício a uma sociedade local, fazendo com que esses produtos venham a ser potencializados localmente. E como processo de diversificação de culturas. Hoje, nós temos em Passo Fundo, uma área de produção de soja em termos de quase 41 mil hectares. Aqui é uma pequena amostra, aquilo que a gente pode também fazer um processo de agregação de valor nesse produto. A participação da ematerra foi muito importante para nós, porque a hortaria era um sonho, até então não haviam dado passos, porque plantar é uma coisa que a gente faz sempre. Nós sempre produzimos para o nosso consumo, mas a partir do momento que você resolve vender para os outros, você precisa ter uma estrutura montada, que atenda a todos os requisitos da vigilância, então, de todos os órgãos. Nós chamamos a EMATER, que nos ajudou muito nesse processo de adaptação de todos os locais, que é como temos hoje, o espaço para recebimento de embalagens, o escritório separado, o espaço da vestimenta, os banheiros, a agroindústria, a cozinha, a parte dos freezers. A gente conseguiu adequar, com a ajuda deles, para poder atender todos esses requisitos exigidos pela vigilância. Essa experiência da família Artuzzi tem uma expectativa e uma leitura de realidade muito interessante, uma vez que nós conseguimos, enquanto entidade de assistência técnica oficial, desenvolver jovens, desenvolver mulheres, trazer e desenvolver novos produtos, e também trabalhar a perspectiva econômica da agroindustrialização dos produtos da propriedade. Então, essa é uma iniciativa que nos permite olhar a propriedade como um todo, mas também oferecer ao consumidor novos produtos e produtos de excelente qualidade. A EMATER, então, veio até a propriedade. Em um primeiro momento, nós viemos visualizar a estrutura disponível. A partir disso, como nós não tínhamos nenhum empreendimento com esse tipo de exploração na região, buscamos, então, a Embrapa e Passo Fundo, que também vem trabalhando na perspectiva dos usos múltiplos da soja, e conseguimos estabelecer todo o processo e organização dos fluxos de produção para o soja verde. E, a partir dessa adequação para o soja verde, a família enxergou como possibilidade de utilizar a estrutura para outros produtos, como o milho verde, o moranguinho, o tomate, agregando o valor e também otimizando o espaço existente. Eu acho que o nosso maior sonho com o Edamame é abrir o mercado. A gente quer que o povo conheça, veja todas as vantagens que esse produto pode oferecer. E nós queremos que esse mercado se expanda e que a gente possa também ter a semente para oferecer para outros produtores poderem produzir também o Edamame, para a gente crescer como um mercado, para a gente poder ter mais opções de pessoas plantando aqui no Brasil e mais pessoas consumindo. Esse é o nosso grande sonho com o Edamame. Legenda Adriana Zanotto